Não tem aqui, carinho. Aqui, ó, faz assim, ó. Eu achei que era uma salina pequena, pessoal. Mas é um pavilhão aqui, enorme. O Maracujá está 12, vamos passar lá para pegar o Maracujá com ele. Maracujá? Vamos. É, hoje os vés trouxeram muita coisa. Hoje está muito legal, viu? Bastante mesmo. As orquídeas nativas. Vamos lá então, ver se a gente acha essa lixinha? Vamos. Vai no seu tio, pegar o Maracujá com ele. Colocaram um quadrinho lá. Ah, aquele rapazinho que faz quadro, né? Como ele conseguiu subir por lá em cima? Caramba, ele. Ó, pessoal. Aqui tem que fazer. Ele pinta com os dedos, né? É, ele já fez um quadro para nós. Colocou um quadro no meio das raízes. Ficou muito legal. É, garrafa, lixo para todo lado. Mas agora está limpo. O pessoal falou que estava muito sujo aqui. Pessoal, começando aí mais um dia. Aqui. Na feirinha de domingo Iwap, frente à Basílica. Como sempre, né? Vemos comer a torta. Já comemos. Esqueci que pode dar direitos autorais. Bom dia, mãe. Natural. Geladão natural. É, mãe. Vai querer um geladão? Ai, eu acho que não. Acabei de tomar café. Hoje não. Está cedo ainda. Está cedo. Não, hoje não. Acabei de tomar café ali. Que delícia. É a minha coisa dela ali. Tem prato tudo aqui, né? Pão muito bom. Comi uma torta de pomeito e uma torta de frango. Sim. Maravilhado. O pão dela é bom também. E estou levando embora. Ah, está na bolsa aqui. O bolo de abacaxi. Estamos procurando aqui uma lixia, pessoal. Mas os preços são muito diferentes. Tem até de 15, 8, 100, só que não tem o peso certo da lixia. O pacote. Então não dá para saber certinho. Eu deveria ter uma balancinha para saber o valor da lixia. Não tem, pequenininha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aê. Vai para aqui, pequenininha. Gostei do cestinho, hein? Muito legal. Mas vocês têm que vender. Não é para pedir moeda. Ah, mas tem que vender a cestinha. Ele veio com a cestinha pedindo a moeda. É para a cestinha, ó. Pocadinha. Pocadinha. Se pudesse, eu levava uns 4 para mim criar. Eu prefiro pegar lá embaixo, no quilo por 10 reais. Então vamos lá embaixo. Eu estava pensando, sabe o quê? Está aberto lá a sala dos milagres. Acho que está aberto a sala dos milagres. Vamos lá dar uma olhada? Vamos. Faz tempo que eu queria conhecer. Ah, é horário de noite. Só sem entrar por aqui, né? Estou lateral, né? Pessoal, na realidade, a gente está querendo conhecer a sala dos milagres. Faz tempo que eu queria conhecer. Já conheci a igreja, os locais aí da igreja, mas a sala dos milagres sempre estava fechada. Vamos ver se hoje está aberto. Isso que é bem interessante. Já compramos o chip para a gente fazer a rifa. Vocês podem estar em contato conosco por um novo número aí do WhatsApp. Capela dos Santismos e Sala dos Milagres. Olha esse porro irmão aqui. É uma escadaria. Esse aqui é muito antigo, de madeira, gente. Olha a madeira do supisa, faz um barulho estranho. Olha o que é só. Nossa, é muito alto, né? É o que o pessoal falou, que é assim. Que é bem complicado. Sim. Pessoal, a gente está subindo aqui nas escadarias para a Sala dos Milagres. Nossa, já fiquei surpreso com a escadaria aqui de madeira. E é vários vãos de escada, hein? Olha a janela. Muito. Caramba. Obrigado. Viu, bem? Viu, bem? Meu Deus. Interessante. Rapaz, é muito alto, hein? Nossa, olha. Olha lá. Eu acho que vai na altura do sino, né? Chegamos. Até agora tem a missa, pessoal. Então eu tenho que fazer silêncio, ó. Nossa, que grande. Incrível isso aqui, olha. Eu acho que é muito antigo, ó. Nossa, pessoal. Que interessante. Isso daqui, ó. É muito antigo, ó. Pessoal, tem registro de fotos aqui, provavelmente de muito, muitas décadas. Olha só. É muito antigo isso aí, ó. Tudo muito antigo, olha. Que na realidade, esses daqui são objetos, principalmente objetos aqui, fotos que o pessoal traz quando realiza uma promessa. Dependendo do santo, eu não sei, mas eles fazem a promessa e trazem aqui pra cumprir essa promessa. Principalmente na festa de agosto, né? Onde tem a comemoração do dia do bom Jesus de Guape. Eles trazem aqui, ó. Todos esses objetos aqui. São coisas que eles fazem e vem aqui. Fazer sua oferta, pagar sua promessa que realiza aí pro santo, né? Mas é uma coisa... Eu achei que era uma salinha pequena, pessoal. Mas é um pavilhão aqui enorme. E a gente tá muito alto. Porque eu acho que a gente subiu quatro lances de escada. Aqui da porta aqui já dá pra ver. Vamos olhar, né? Tá bem alto, hein? Bem alto, eu tô falando baixo porque ele me fala pra gente fazer silêncio. Mas tô impressionado com isso aqui. Ó, provavelmente, por exemplo, talvez esses capacetes aí, ó, são resultado de algum acidente que a pessoa acaba vindo aqui pagar sua promessa. E traz isso como forma de representabilidade. Chapéu, obrigado por tudo, bom Jesus. Tá escrito no chapéu. As cruzes que eles trazem também. E bastante... Esses acessórios para as pessoas que têm algum problema físico, né? Doutor... Muletas... É... Mas aqui eu ouvia falar e não conhecia, pessoal. Sinceramente, ó... Fiquei impressionado. Aqui tem muita história. Muita história. Eu respeito muito isso, pessoal, só que... Como vocês já sabem... Eu respeito... Já passei por muitas religiões, respeito todas. É claro que não concordo com tudo que elas fazem. Mas admiro a fé das pessoas. Não tem tecnologia, não. Esse tipo de acessório aqui, acho que nem usa mais, ó. Isso deve ter uns... Deve ter. Olha, se a gente tiver uns... Bem mais de 50 anos isso aí. Muito mais. Eu lembrei do filme Fora... Fora de... Que veio um contador de história, ó. Olha, tem um arrozinho. Olha ozinho. Olha, de cima, com uma grossura de madeira. Nossa. Muito antigo. Olha o bolsinho aí de... De escola. Cara, é uma... União. As caixas de remédio, cartas, roupas, criança, capacete. Tudo isso aí faz parte de história. Pedidos, ó. Intenções. As pessoas trazem aqui também. Pessoal, é muita coisa, viu? Como eu disse. Como eu gostaria de conhecer todas essas histórias, hein? Se as pessoas que passaram aqui, essas milhares, durante décadas e décadas, pudesse contar a sua história. Porque tudo isso aqui é história de vida em famílias. Que linda, pessoal. Mas... É em torno de uma crença, de uma fé. E como eu disse, eu não participo mais, admiro. Maravilha. Então tá aí, ó. Mesmo que você não seja católico, como eu. Mesmo que você não acredite. É interessante conhecer e saber dessas coisas, né? Tudo é legal. E alguma coisa você traz de produtivo pra você. Toda é experiência de vida. Viver intensamente é ter experiências e transformar isso em... Pessoal, infelizmente não deu pra filmar mais da Sala dos Milagres, que acabou o cartão de memória. Então eu passei nas Americanas, comprei um de 64 agora, que é esse que eu tô usando. E a outra era de 24, acaba muito rápido. E a gente deu uma passada ali no... Na feirinha procurando lixia, mas a Nilda achou muito caro, então eu vi aqui. E aí? Aumentou a aumentadora. Aumentou aqui também? Caramba, hein? Oi, filho. Tomando ele lá na ilha. Na ilha é o lugar mais barato. Tô esperando ele. E as coisas até agora chegou. Aqui fica em frente o Chibata, pessoal. Qual que é o nome dessa avenida aqui? Vamos lá ver. Tem um tomate que tava lá descendo. Deixa eu chamar. Tem que aproveitar a lixia agora. A lixia é só um mês, pessoal. Chegando o final de dezembro, ela já... Pode ser que eu esteja falando besteira. Já vou até falar. Mas às vezes eu acho que é turista e eles gostam de enfiar pouquinho, né? Ah, verdade. Chegou essa época. Minha cliente falou que tava 10. Ela comprou vários dias aqui na semana. Agora chega aqui tá 12. Aí falei pra ela, ela falou... Ah, é outra lixia. Como outra? Vem aqui. Mas é só o mês, né? Porque eu tô tendo dezembro e já era. É, porque acaba, né? Rapidinho vai acabar. Então, eu mostro pra eles aqui, ó. Aqui tá 10 reais, ó. Sabe quanto é? É. Aquela filhinha ali dá pra passar. 20 reais um baldinho. Então... Não dá? Vamos ver. Vocês vão descontar os galhos, né? É. Mas tá bonita essa, viu? Ah, tá bonita. Como diz? Esse daqui é do que? Do sítio deles mesmo, né? Ah, do sítio deles. É daqui mesmo, da região. E como diz meu sogro, essa tá sadia, hein? Tá sadia. Dá pra ver que tá fresfinhosa, folhas, verdinha, ó. Sim. E ela vermelhinha. E aí, igual eu falei, ali, eu não sei, né? Porque a semana inteira 10 reais, agora 12. Não. Não deveria. Porque por quê? E pelo visto, a senhorinha falou que acho que coloca alguma coisa nisso aqui, pessoal. Que é viciante. Se ela come uma, quer comer 10. Se come 10, quer comer 100. Eu vou bater... Porque amanhã eu vou ficar em casa. Três sacos. Pode comer, eu vou comer lixinho de inteiro. Será que gosta de lixinho, pessoal? Não. Eu adoro! Ó. Eu tô. Tá aí, pessoal. Já viemos tomar nosso café, nosso chá com bolacha. Na verdade, era torta, tá? Torta com casté. Fomos na sala dos milagres. Infelizmente, acabou lá o... Encheu o cartão de memória, que era muito curto. Tivemos que comprar outro. Agora nós temos o cartão de memória. Bom, hein? 64 de... Vamos comprar lixia. Deixa eu ver. Aqui é um bobão mesmo. Ai. Isso aqui tá feio, hein? Tá muito feio. Eu acho que aqui é o único acesso aqui, né? Único não, mas é o principal acesso e acaba tendo essa imagem negativa aí da cidade. Vamos nessa. Vou comprar um frango assado agora pra almoçar. Eu vou colocar um frango assado. É muito mais Legenda Adriana Zanotto